Os dois passageiros foram presos em flagrante. Jonathan Salles, de 20 anos, e Walter Rodrigues de Lima, de 39, são moradores de Mandaguari, na região de Maringá. Com eles, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 14 tabletes de maconha, totalizando 12 quilos da droga. A dupla estava em um ônibus que saiu de Guaíra, com destino a Londrina. O veículo foi abordado pelos policiais na PR-323, em Doutor Camargo. Eles disseram que compraram a droga em Guaíra e iriam vender em Mandaguari. Nossa equipe tentou conversar com os dois. Não tem nada a falar, não. O que eu tinha que falar, já falei. Você comprou ela em Guaíra e iria levar ela para onde? Não sei. Quanto que você pagou lá? Também não estou lembrado. Qual que é a sua participação? O sargento Faur comandava a fiscalização na madrugada. Ele conversou com a nossa equipe e, como sempre, soltou o verbo. A quantidade aí não é tão grande, mas cerca de 12, quase 13 quilos de maconha. Então, uma boa quantia daria para infernizar a vida de muitos jovens, muitas crianças que estão usando essa porqueira hoje em dia. Então, esses dois vagabundos ali da cidade de Mandaguari, dois fedidos, que nem banho não toma, fedeu toda a viatura com essas porqueiras aí, trazendo maconha de Guaíra. Pagaram aí em torno de 3.200 pela droga, né? 2.000 numa quantidade e 1.200 em outras. Eles afirmam que estão juntos, mas cada um comprou a droga de pessoas diferentes. É mentira, né? Até porque cada um está carregando sete tabletes da maconha, né? Da mesma embalagem. Então, compraram da mesma pessoa. Estão querendo dizer que compraram separadamente para esquivarem-se da associação ao tráfego, que seria um agravante para eles aí na hora da condenação. Mas vão ficar presos, né? Esse tipo de droga aí é uma droga fedorenta, uma porqueira. O viciado em maconha é um porco por natureza, né? Ele é um cara anti-higiênico. Até porque eu não sei se os senhores puderam observar uma roda de fumo de adolescentes e jovens fumando maconha. Eles passam cigarro de maconha um para o outro, que dali uns 5, 10 minutos está só a baba, a meleca. Está um beijando a meleca da boca do outro, fumando essa porcaria. Não tem vergonha na cara, não tem higiene, não tem nada. Uma porqueira de uma droga fedida, um lixo, né, na verdade. E quem traz esse lixo para que os jovens se submetam a isso, são esses dois estrumes aí, esses dois, essas porqueiras que trazem esse tipo de lixo aí. Agora vão puxar a cadeia, vão comer às custas dos nossos impostos aí, né? Se tivesse pena de morte, se fosse na Indonésia, né? Os dois iam para o inferno. Mas, então, está bom. Eu considero um bom trabalho e estou feliz aí com a apreensão feita por mim e pela minha equipe. Obrigado. 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 Obrigado.